Olá gente, tá aqui o programa Linguagem do Corpo, todo dia com você. E eu quero hoje falar umas coisas importantes, eu acho que, assim, mais para as mulheres. Eu sei que muita mulher não vai gostar do que eu vou dizer, mas é muito importante eu dizer exatamente para que elas possam começar a fazer uma reflexão e modificar muitas coisas para serem felizes, não é? Então, olha só que interessante, gente, o tema hoje é sobre o poder da simplicidade. Muita gente confunde simplicidade com desleixo, com esquecimento de si mesmo, com pobreza. Não é nada disso. Existem muitas pessoas riquíssimas que elas são simples, são práticas. Elas não usam tanta maquiagem, elas não vivem em salão de beleza, né? E a casa dela tem até um perfil, assim, menos sofisticado e mais natural, né? Mais gostoso, né? Uma coisa mais leve. Então, olha que interessante, porque eu tenho alunas, né? Alunos e alunas, nossa, 30, 40 anos. E, às vezes, acontece de entrar uma aluna totalmente produzida. Não importa a idade, às vezes, senhoras, né? Jovens, totalmente maquiadas, o cabelo com aquela chapinha e tal. E aí eu começo a ver o quanto ela é escrava de tentar ser jovem, ou tentar ser mais bonita. Tentar não mostrar defeitos. Tentar ser atraente. Tentar, tentar, tentar. Quando elas tiram tudo aquilo e elas se olham no espelho, elas não se gostam. E elas acabam tendo uma queda na autoestima. Elas só se sentem com boa autoestima quando elas estão artificialmente produzidas. Ou, quando elas têm coisas muito bonitas no guarda-roupa, na casa, um bom carro, coisas bonitas, enfeitadas. Eu não estou contra se enfeitar. Eu não falo contra isso. Eu falo sobre a escravidão da mulher que ela mesma se colocou por baixa autoestima. Olha que interessante. Quando uma mulher, ou um homem, principalmente o homem, né? O homem, ele tem menos preocupação em ficar toda hora fazendo coisas artificiais. Tem. Tem os homens vaidosos que fazem suas unhas, né? Coloca a base, tira a cutícula, cuida do cabelo, passa gel. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de certos exageros que grande parte da população feminina tem já há muito tempo. E agora meio que piorou. Começa até bem mais cedo das garotas começarem a se produzir de uma maneira que engana o outro quando olha. Não é? As mulheres, elas são muito bonitas. Os homens são muito bonitos. Eu não estou falando sobre os traços. Estou falando sobre o interior. É muito importante todo mundo saber que existe uma beleza natural e divina em cada um. A beleza da criança. A criança é linda. Ela é bela. Sem maquiagem. Eu não estou contra maquiagem. Vamos tentar achar o caminho do meio juntas, né? Ou juntos. Levei há um tempo atrás grupos. Eu sempre levo grupos. Para ficar no meio da natureza. Depois que se forma, né? No curso comigo. E existia uma época em que eu levava as pessoas para Santo Homé das Letras. E aquelas moças ou até senhoras que viviam com o cabelo hiper ultra arrumadinho, né? As unhas impecáveis, maquiagem com rosto assim de porcelana, aquela coisa. E eu e o Luiz Cairo, a gente ficava assim, ah meu Deus, a hora que ela chegar e souber o que nós vamos fazer. Bom, na hora da natureza, na hora de tomar até chuva, né? Se molhar na cachoeira e tal, elas se desmontam completamente. Muitas negavam, muitas ficavam bravas e outras acabavam cedendo. E faziam todos os contatos com a natureza de forma natural. Ao ponto de ficar com os cabelos completamente desarrumados, né? Aquela cara lavada. E riam como criança. Despertavam aquela alegria de criança que já tinha morrido. Porque de tanto que tem complexo de inferioridade, por escutar opiniões de pessoas ou até da sociedade. E elas não sabiam como elas eram lindas. E quando acabou todo o exercício, isso foram várias vezes. Elas estavam lindas. Sem maquiagem, tudo borrada. Os cabelos tudo vaca lambida, né? Aquela coisa. Mas de uma forma tão jovem, tão natural, que elas se olharam no espelho, elas choraram. Elas não sabiam que elas tinham outro tipo de beleza. A beleza espontânea, a beleza natural. E como elas sorriam, e como elas estavam em paz, o rosto ficou esticadinho. Essa que é a questão. Esse que é o segredo. Quando você está feliz verdadeiramente. Não feliz porque ganhou na loteria. Não feliz porque está apaixonada por alguém. Não feliz porque alguém te fez uma coisa muito boa. Mas o feliz, lá dentro. O contato na sua meditação, na sua yoga, no seu tai chi chuan. O contato com aquilo que não está aparentemente na terra. Então você está sempre sorrindo. Seu rosto está sempre brilhante e belo. Em qualquer idade. E você percebe que quando você está feliz verdadeiramente. Sentindo gratidão profunda pela vida. E que o passado acabou, as mágoas acabaram. Porque você compreendeu que nada acontece por acaso. E que tudo é caos e efeito. Então você começa a sentir que não precisa de tanta maquiagem. Você já coloca um batom mais claro. Você já coloca pouca maquiagem nos olhos. Não é? Você já coloca menos pó, menos base. E começa a curtir o próprio corpo. O próprio rosto. O próprio cabelo. Vocês já viram os cabelos das negras. Aqueles cabelos maravilhosos que elas têm. Quantas delas não gostam de si mesmas. E acabam alisando o cabelo. Perdendo suas características afros. Não é afro. Sendo que a beleza de cada um é o requinte de Deus. É como se ele tivesse pintado quadros especiais e diferentes. Mostrando toda a criatividade dele. Mas quando a gente não se gosta. Quando a gente convive com pessoas que nos menosprezam. Ou que não gostam de si mesmas. E tentam mudar a gente. Se você não tiver personalidade própria. Se você não se amar verdadeiramente. Você acaba se transformando naquilo que o outro quer que você seja. Sim. Tomar banho. Escovar os dentes. Fazer as unhas sem ser tão obcecado. Não sair de salão. Ir para a academia de ginástica. Mas não ficar louco quando não vai. Sem sentimento de culpa quando não vai. Se libertar do tem que. Se libertar daquelas obrigações. De ter que estar sempre arrumadinho. Sempre impecável. A natureza ela é muito linda. Sabe quando você vê um camponês. Assim até um homem né. Camponês. Uma calça branca. Arregaçada até a canela. Sem camisa. A mulherada fala uau. Que que é isso. E ele tá natural. Quantas mulheres. Mulheres que hoje são manequins profissionais. Modelos profissionais. Existem fotos delas. Que elas eram do campo. Com aqueles vestidinhos naturais. Sem maquiagem. Os cabelos soltos. Lindíssimas. Hoje. Elas se transformaram em musas. Numa beleza bonita. Claro. Mas artificial. Sendo que quando elas tiram tudo aquilo. Elas são muito mais belas. Tem muita gente que não vai concordar com o que eu estou dizendo. Não é? Porque gosta de exuberância. Mas acontece que quando nós estamos dentro de casa. Quando nós estamos no nosso natural. Essa é a beleza de Deus. Quando a gente está assim com paz interior. Então gente. Eu imagino né. A mulher que se produz o tempo todo. Que não consegue tirar a maquiagem do olho nunca. Porque ela não acredita que os olhos dela são belos. Alguém falou alguma besteira contra o olho dela. Ela acreditou. Ela olhou no espelho. Estava com baixa autoestima. Então ela acreditou que tem que maquiar. Né. Para parecer sempre sedutora. E o sedutor nunca é feliz. Ele nunca mostra o lado simples. Ele está sempre artificial. O ser humano capta o interior das pessoas. E foge de quem é artificial. Só usa. Sim. Né. Quando precisa de alguma coisa. Mas procura estar sempre com aquele que é espontâneo. Natural e simples. E quando você se ama verdadeiramente. Você fica bonito de verdade. A aparência fica linda mesmo. Você rejuvenesce de verdade. Então eu imagino. Se alguém tiver que sair correndo de casa. Para socorrer alguém. Ou gritar um fogo. E a mulher que vive produzida. Ela ainda não está produzida. Quanto tempo ela vai demorar para se arrumar. Para se salvar. Então ela vai correr lá para fora. E todo mundo vai falar. Nossa. Cadê aquela moça. Toda bonita. Que estava lá dentro. Morreu. E nada. Ela está lá fora. Simples. Ninguém reconheceu. E ela é linda. Só que ela não sabe. Eu tive uma aluna. Faz muito tempo. Uma loira lindíssima. Ela chegou com brincos, colares, unhas vermelhas maravilhosas. O batom vermelho. Maquiagem perfeita no olho. Cílios postiços. Que agora a mulherada toda está usando. E eu olhei ela assim. E falei. Caramba. Como é que ela vai interiorizar o curso que eu estou dando. Na simplicidade. No amor. Na abertura da glândula pineal. Sendo falsamente bela. Aí eu falei. Olha. Desculpa. Mas quando a gente começar nossas vivências. Nossos exercícios. Você vai precisar estar um pouco menos, né. Assim. De joias. De maquiagem. Porque vão acontecer coisas. Nós temos que estar mais naturais. Na outra semana. Ela chegou com o cabelinho amarrado para trás. Sem maquiagem nenhuma. Toda de branquinho, né. Por causa do nosso curso. Quando eu olhei. Eu falei. Que menina linda. Todo mundo falou isso para ela. Ela não sabia como ela era linda. Então, me desculpe. Todas as mulheres fantásticas, né. Que trabalham com a própria maquiagem. Fazem cursos. Mas quando você vai gostar de você? Sim. Não sou eu que estou falando. É a própria psicologia profunda. São as verdades divinas. Que eu apenas sou transmissora delas. Não é? Então, se você quer ser feliz verdadeiramente. Goste de você da maneira mais natural possível. Claro. Faça a sua dieta para manter o emagrecimento. Ou faz as orações do perdão papai e mamãe para nunca engordar. Claro. Tem todo esse esquema aí. Né? Mas. Anda descalça. Faz alguma coisa gostosa de abraçar uma árvore. De se rolar numa terra. Na praia. Como é que faz quando você vai na praia? As mulheres no Guarujá, né. No interior. Na praia aqui de São Paulo. Hoje eu não sei. Faz tempo que eu não vou pra lá. Mas. Tudo de colar. Maquiagem. É praia. Então, assim. Vamos ficar mais simples. Tenta. Tenta mesmo enfrentar. Mas com sorriso. Porque quando uma pessoa fica sem maquiagem. E ela fecha a cara. Fica horrível. Não é? Fica pálida. Mas quando você ri. Você se diverte. Sem tanta, né. Sem tanta máscara. Você começa a ficar curado. Todo mundo olha e fala. Que coisa linda. Que gostoso estar com você. Você se aproxima mais das pessoas. Então, saiba, minhas irmãs. Que quando uma mulher se maquia fortemente. É porque ela quer manter uma distância entre as pessoas. As pessoas se sentem distanciadas. Daquela que está com aquele olho todo maquiado. Aquela boca vermelha. Não tem aproximação. Ficam constrangidos. De ficar perto. Os que invadem. É. Os que tem a necessidade. De você daquele jeito. Ou. Se teu marido. Teu namorado. Teu caso. Ele sempre falar pra você se produzir. Pra sair com ele. Eu acho que você tem certeza. Já absoluta. Que ele não te ama. Não é? Você sair bonitinha. Gostosinha. É uma coisa. Agora, ter que ficar toda produzida pra sair com ele. É claro que ele quer exibir você. Isso não é amor. Porque o homem verdadeiro. Um homem de verdade. Ele gosta da mulher simples. Linda. Gostosa. Amiga. Inteligente. Sorridente. Que passa o seu batonzinho. O seu lapisinho no olho. Mas ele gosta dessa mulher natural. Como uma criança feliz. Então. Só reflete. Ao invés de você ficar aí bravinha comigo. Né? E reclamar. Botar os seus dedinhos aí pra baixo. Reflete. O quanto que qualquer idade. É uma pessoa maravilhosa. Quando ela ri. Quando ela dá gargalhada feliz. Quando ela é simpática. Quando ela olha com brilho nos olhos. Parece até que ela está maquiada. Mas ela está maquiada sim. Pela luz de Deus. Tá bom? Gente. Eu vou passar a agenda pra vocês. No dia 8 agora. Sábado. Eu vou dar o curso de linguagem do corpo. E os mistérios do universo. Aqui na nossa escola. Na rua Pelotas. Na Vila Mariana. É das 10 às 18 horas. No dia 9 domingo. O Luiz Cairo. Que ele é o nosso psicanalista. Professor e conselheiro da nossa escola. Que está sempre aqui no programa comigo. Ele vai dar um curso só para mulheres. No domingo. Das 10 às 18 horas. Como ser feliz no amor. Como emagrecer. Como prosperar financeiramente. E muitas outras dicas. De como você afastar energias negativas. Da sua casa. De você e da sua família. Vai ser bem legal. No dia 14. Na sexta-feira. Eu darei uma palestra beneficente. Em Campo Grande. É. Aí você leva só um quilo de alimento. Não perecível. Tá. Nos dias 15 e 16. Né. No sábado e domingo seguinte. Ali. Eu darei o curso de linguagem do corpo. E os mistérios do universo. Em Campo Grande. Então esses três eventos. Em Campo Grande. Que é agora na outra semana. Você pode acessar o nosso site. www.linguagendocorpo.com.br E lá você entra no link. Ou pega o telefone na agenda ali. Né. Que tem agenda de dentro da nossa escola. E tem agenda de fora. Então procure nas duas. Você vai procurar lá de fora. E você vai ver Campo Grande. Dia 14, 15 e 16. Aí você telefona pra lá. E se inscreve com a minha querida Jussara. Tá bom? No dia 16. Ainda no domingo. Terá curso de Reiki. Nível 3. Na nossa escola. Então. Será com meu irmão. E a minha cunhada. É. Ricardo e Maria Cairo. Tá bom? No dia 20. No feriado. Eu darei uma palestra na nossa escola. Às 15 horas. Linguagem do corpo. E as leis universais. Tá bom? Por favor. Vamos tentar chegar no horário. Porque depois que eu entro. Eu não permito que entre. Porque eu começo a dar todas as instruções. Aí a pessoa chega. Todo mundo perde a atenção. Pra olhar. Pra quem está entrando. Não é justo. Não é mesmo? Então olha. Estou marcando às 15 horas. Às 3 da tarde. No feriado. Exatamente. Porque às vezes no feriado. Eu tenho almoço de família. Mas eu acho que 15 horas dá pra você chegar. Tá bom? No dia 1º de julho. Até dia 12. Começa um curso espetacular. Com a nossa querida Marta. Profissional de PNL. Pra você aprender. A reprogramar. Programar suas próprias emoções. Do jeito que você deseja. Pra poder recomeçar tua vida. E também pra você poder ser mais próspero. Você ter saúde. Então se inscreva gente. Na nossa escola. O telefone é 011-5082-2822. E como eu falei. O nosso site. É www.linguagendocorpo.com.br Nesse site. Vocês vão ver o link. Que nós temos pra nossa loja virtual. E também que nós estamos renovando. Viu gente. Nós estamos tentando mudar a cara aí. Da nossa loja virtual. Vai ficar super bacana. Aí vocês vão poder voltar. A fazer as compras. Dos meus livros. De linguagem do corpo. Com a nossa loja virtual. Que é loja. Cristinacairo.com.br No nosso site. Linguagendocorpo.com.br Vocês vão ver ali na programação. O curso. Cursos, palestras, atendimentos. Dos nossos terapeutas. E nossos profissionais queridos. E também os cursos que eu dou. Ou em outros estados. E até em Lisboa. Que eu darei o curso dia 12, 13, 14. Em Lisboa. Em julho. Tá bom gente? Muito obrigada. Que Deus. Que Deus ilumine o seu coração. Que você descubra a felicidade pra viver. Que o passado já passou. Tá bom? Faça novos planos. Se entregue pra essa divindade. Porque Deus pega sempre a gente no colinho. Quando a gente se sente sozinho. Nunca estamos sozinhos. Tá bom? Levanta a cabeça. Não importa o que aconteceu. Paz profunda. Que Deus tahu. Que Deus beggedos. É a cabeça. Paz. Música Música